Oi, 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 pandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! E hoje, pessoal, eu estou aqui para o final de semana, em especial Halloween, no canal, onde vão ter dois vídeos com facecam, e claro que eu estou aqui no Stop It Slender, no Roblox. Não sei se vocês conhecem esse jogo, porque ele é meio antiguinho, mas basicamente a gente vai ter que fugir do Slender ou ir coletar as páginas pra vencer, gente, é isso. E claro que eu tô com facecam, porque eu sei que vocês querem ver eu levar susto. Então, assista até o final, já deixa o seu like fantástico e vamos lá para a primeira partida, que eu já tô me tremendo de medo. Gente, começou aqui, eu sou um cidadão, então eu tenho que coletar as páginas. Ih, eu tô com medinho, né, porque pra quem não sabe como acontece o jogo aqui, o Slender tem que matar a gente, não deixar a gente coletar as páginas, que são oito. Então, ele pode aparecer na nossa frente, se a gente olhar pra ele, já era, já lascou. E, gente, eu tô até com o fundo aqui, mais uma coisa mais dark, mais Halloween, né? Aqui é uma página, uma página, uma página. Pega, 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 pega. Aí, pronto, já foi uma. Porque eu quero entrar aqui bem no clima, sabe, gente? Que medo de encontrar com o bicho, gente, juro. É uma bala, uma bala. Aqui, ó, um gerador. É um gerador o nome disso? Eu acho que é um gerador, né? É. Beleza, isso aqui também a gente tem que ativar, ó. Lá em cima são três. Gente, a sombra desse menino tá me dando um medo aqui. Vocês não têm noção. Eu espero não levar susto, juro. Cadê as pessoas desse jogo pra andar comigo? Minha, nosso bicho já matou um, gente. E eu vou pra onde ele tava, porque eu sou eu. Porra, não sabia. Tô com medo, eu tô me sentindo observada. Eu não tô gostando dessa história aqui, não, gente. Ai, eu tô... Aqui, ó, uma página, uma página. Pega, pega, pega. Boa. Já foram cinco, gente. Nossa, tamo indo muito bem. Ai, ai, ai. Vem, vem, vem. Não, 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 não. Fuge, 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 fuge. Ai, meu Deus do céu, me ajuda, gente. Eu não quero... Eu não me pego. Ai, meu Deus, ursinho. Ursinho, ursinho. Ursinho, ursinho lindo. Eu tô com muito medo. Ele deve estar atrás de mim, eu tenho certeza. Mas eu tenho certeza absoluta que ele deve estar muito atrás de mim. Mas eu só vou continuar, gente. Eu quero voltar pra... Ai, que susto, menino. Menino, não faz isso comigo, não. Pera, agora eu perdi a sala que eu tinha encontrado um gerador. Olha que legal. Tá, o Xander não tá mais aqui. Graças a Deus. Mas ele... Olha lá. Página, 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 página. Aqui, aqui. Peguei mais uma. Gente, eu tô encontrando bastante página. Ai, que susto, menino. Por que você é branco? Daí você... Não, já não chega o Slender ser branco. Achei mais uma. Já não chega o Slender ser branco? Daí o menino é branco também? Eu morro de medo. Falta só mais uma, gente. Só mais uma paginazinha. Eu só preciso disso. Aí a gente já ganha a partida. Ai, eu acho que ele tá aqui. Por que eu vou gravar isso? Eu não quero, gente. Já pode cancelar? Já pode terminar o vídeo por aqui? Não. Gente, eu tô ouvindo uns barulhos aqui. Meu Deus do céu. Eu senti. Eu senti. Vocês sentiram? Sentiram a vibração? Tá aqui, tá aqui. E eu não tenho saída por aqui. Ai, acabou. Acabou, acabou, acabou. A gente mouse. A gente mouse. Pera, pra que faz isso? Gente. Meu Deus, calma. Não. 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 Pera. Eu morri. Eu morri. Eu sobrevivi. Pera. O que aconteceu aqui, gente? Eu acho que eu consegui escapar. E acharam todas as páginas. Aê, gente. Conseguimos. Eu achei bastante páginas, né? Olha, tem uma inscrita aqui. Ai, Snow. Acho que é isso. Um beijo. Então, vamos lá pra próxima que já vai começar, gente. E vamos lá, né? Eu sou um cidadão de novo. Então, eu tenho que achar aqui de novo. Apressione F pra lanterna. Ok. Gente, esse jogo é muito legal. Vai estar em inscrição caso vocês queiram jogar. Eu recomendo muito pra quem quer participar aí. Quer dizer... Eu perdi a palavra, gente. Pra quem quer aproveitar o Halloween, né? Com seus amigos. Chamem eles pra jogar esse jogo que é muito divertido. E vocês vão levar bastante susto. Então, gente. Fica aí a dica. Olha lá. Olha uma página. Gente, eu tô muito achadora de páginas. Sério. Ah, não. O bicho já tá aqui, véi. O bicho já tá aqui. Mal começou. Esse mapa é horrível. Não olha, Natasha. Franga. Ai, véi. Eu não consigo andar. Esse bicho tá atrás de mim. Eu tenho certeza. Ele deve ter se invocado em mim. Aqui uma página. Pega. Beleza. Nossa, já foram quatro, gente. Tamo de boas. Vamos lá. Vamos em busca dessas páginas, gente. Que eu sou guerreira. Não vim aqui pra perder. Eu vim aqui pra ganhar. Natasha Panda 2021. Tá. Isso aqui já ativaram. Não tem como entrar aqui? Acho que não, hein? Seis páginas coletadas. Faltam duas. É duas? Seis, sete, oito. É, três. Natasha Panda não sabe matemática. Mentira. Sei sim, gente. Gente, tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu quero me enfiar embaixo do caminhão. Não, 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 não. Você foi levado. E morreu. Gente, pera aí que eu agora vou ali chorar aquelas, né? Gente, mas pegamos bastante páginas. Só falta uma. Então eu acho que o povo vai conseguir aqui. Deixa eu dar uma olhada. Olha, o Slender é muito difícil ser Slender. Eu acho que é mais difícil ser Slender do que um cidadão Porque é muito difícil acertar a pessoa Vamos ver Será que só tem essa menininha? Eita, eu acho que só tem ela, gente Ixi, já deu ruim pra menininha Vai, menininha Isso, menininha, olha pra parede Pegou, gente Eu não acredito que o Slender ganhou Sério isso? Nossa, que palhaçada, hein, gente Muito palhaçada, e onde é que estavam as páginas? Ah, tava lá fora, gente Nossa Mas, conseguimos aqui, nós ganhamos uma partida hoje Por enquanto, então tá bom, né Vamos lá pra próxima Gente, agora é a hora da vingança Eu sou um esbelto Eu não sei porque que o jogo tá botando esse nome de esbelto Antes era Slender Mas já que eu sou um esbelto, eu sou um esbelto Com a licença Parece que eu tô falando que eu sou bonita Ok, pressione Q para ficar invisível Gente, agora Agora o bicho vai pegar fogo Porque eu vou me vingar de todos que me mataram Entendeu? Aqui, calma Olha, é muito difícil Volta aqui, menininha Volta aqui Você já achou uma página, menininha? Não Vem dar um abraço na Slender Nath, vem Ai, gente É muito difícil ser Slender Não consegue, né? Aqui Aqui Nossa, ela perdeu bastante agora Pera Aqui Ai, 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 gente Eu sou muito ruim como Slender Eu sou muito ruim Pera Aqui 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 Volta aqui, menininha Não Ai Que ódio Que ódio Muito agonia de ser Slender Aqui Gente Pera Aqui, aqui, aqui Vem cá, vem cá Não Não Volte Volte, volte Gente Aqui, aqui Nossa Por que que o Slender é tão lerdo? Não Aqui, aqui Agora, agora, agora Ai, eu matei Felicidade de pobre dura pouco, gente É isso que eu falo Felicidade de pobre dura muito pouco Ok, quando eu fiquei feliz que eu matei a menininha O povo coletou todas as páginas, gente Eu vou ali chorar Vamos lá pra mais uma partida, pessoal Gente Só aqui um cidadão de novo Então vamos coletar a página E o povo que tá jogando aqui hoje, gente Tá muito bom Inclusive, tem vários inscritos aqui, gente Gente Eu não sei quem são agora Mas eu estava mandando oi ali no chat Eu acho que é a Chicken Chicken Pio de Pai Pai Richara Don Ceto Acho que é isso E a Snow Então salve para todos eles Vamos lá, gente Bora procurar aqui Eita, esse mapa aqui não é legal Esse mapa é o do navio? Esse mapa é o do navio Aqui, uma hora, começa a encher a água, gente Então Ferrou Ferrou, ferrou Mas vamos lá Já tô ativando Eu não sei se tem que ficar perto Eu não lembro Pera Aqui, beleza Vamos lá, gente Aqui, uma página Boa Boa Peguei Nossa, tudo aqui Os livros derrubados Uma coisa bem Titanic Vocês estão sentindo a vibe Titanic? Não Gente, eu tô com medo Que sempre aqui aparecem os landers Eu juro pra vocês Eu juro pra vocês Calma Tô com medo De dar de cara com ele Mas como vocês viram É meio lerdo Então tamo de boa Ou não, né? Páginas Alguma página por aqui Páginas Aqui, aqui, aqui Uma página Peguei, peguei, peguei Vamos ver Eu acho que deve ter mais aqui Pra cá Pera Não, aqui os landers Sempre ficam por ali, gente Pera Aqui nessas salinhas Não Ai, que susto, menininha Meu coração parou por um segundo Aqui também Não Gente Tá difícil, hein? Pera Aqui não Gente, aqui Tá Eu acho que vai ter mais coisa lá pra dentro, né? Porque aqui Tá meio difícil Vamos ativar, então Ai, tem mais uma escrita aqui Ashley Ou Ashley Um beijo Vou mandar Beijo Ai, socorro Tags Pera Aqui Nossa, só três páginas Esse mapa é muito difícil, gente Sério Pera Aqui Aqui também não Vou dar uma olhadinha aqui, né? Vai que tem, né? Vai que tem Páginas Tem um outro menino morto aqui Que horror Que horror Eu não quero mais jogar isso aqui não, gente Tá Peguei uma bala ali Pelo menos isso Pera Tem um outro lá Nossa Ainda tem mais quarto pra eu ver Calma que não Eu vou entrar em todos esses quartos Procurar, gente Só pra garantir Aqui, ó Sabia que ia ter uma aqui, gente Sabia Tá tudo planejado Eita Não pegou Pera É outra essa aqui? Olha Tá cheio de página aqui, gente Agora que eu vou olhar esses quartos de cima e baixo Porque tem página por aqui Calma Aqui, beleza Acho que foram todas Então vamos voltar aqui rapidinho Beleza Falta 5, 6, 7, 8 Falta um 3 Acertou Eu tô ficando corcunda aqui já De tão preocupada que eu tô Não, 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 não O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço, gente? Por favor, por favor, por favor Por favor, jogo Eu quero ir Eu quero sair Não Não Consegui? Eu consegui Ai, socorro Aqui não tem Não, não, não Agora já era Não Não Você foi levado Não, gente Perdi Mas, gente Foi muito legal aqui jogar Slender E se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like fantástico, gente E amanhã tem mais vídeo com o Facebook Especial Halloween Então, deixe muito like Comentei Manda esse vídeo pra um amigo seu também assistir E ver eu morrendo de medo aqui O link do jogo vai estar aí na descrição Me siga no meu Instagram Arroba na testpanda oficial É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau Um enorme beijo pros inscritos Ei, você sabia que eu tenho uma loja de roupas do canal? É isso mesmo Lá você encontra as roupas mais fantásticas do mundo Inclusive o ET doido A minha roupa favorita é o moletom panda no gramado Então vem garantir a sua Você pode encontrar a loja aqui embaixo dos vídeos Ou no link que vai estar aí na descrição Então peça aos seus pais E venham garantir as roupas mais fantásticas do mundo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti